Se quer só uma fase logo vai passar Só o outro tá chegando a sua vitória Lembra aquele sonho, não desiste não O fim da corrida vai chegar agora Quantos que queria te ver desistir Segue em frente, eu sei que tá chegando a hora Investir na fé, o segredo é persistir Se defender de Deus, você não chora Eu fui buscar o progresso, fiz acontecer Dentro da favela eu vi minha mãe chorar Já vacilei demais, mas não deixei de crer Eu vivi a minha vida, Deus abençoa Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Quando tudo dá certo, eu sabia que estava lá Pra quem desmereceu, nunca mais vai desacreditar Foi no tempo do homem, eu sabia que ia chegar Ele que estava lá Ele que estava lá Ele que estava lá Vem aqui, eu não sei que estava lá WB Uai, seu app de vídeos curtos Vem aqui, eu sabia que ia chegar agora Vem aqui, eu sabia que ia chegar agora